Nesse vídeo aqui, meu amigo, vamos ver os 20 melhores Soul Likes para Android. Então, você tá ligado, né? Solta esse likezinho aí e vem comigo. Vamos começar com esse jogo que se chama WR Legend of Abyss. Bom, como você tá vendo, você controla ali o bonecão 3D, tá ligado? E o seu combate é bem interessante mesmo, cara. O jogo é aquele RPG bem difícil mesmo. Cara, se aparecer dois inimigos, você tá lascado. O jogo tem uma história, mas, sinceramente, eu não entendi muito bem. O jogo é bem pesado e ele é totalmente offline, cara. Ou seja, ele é aquele Souls-like bem raiz, né? Esse daqui é um jogo novo, como você pode ver. E, cara, o gráfico do bagulho é lindo. E vamos falar agora de Kingdom of the Blood. E, bom, nesse jogo aí, você vai escolher também ali um samurai. E, como você pode ver, ele tem sistemas de batalha incríveis, cara. Porém, o que eu quero destacar aqui, mano, é que o jogo é extremamente pesado. Como você pode ver, graficamente, o jogo é lindo. Tem sistemas de batalha muito bons. E, por isso, ele tá pesando mais aí de 3 GB. Mas eu preciso falar pra você também que o jogo é sensacional. Sério, muito bom, mano. Vamos falar de um jogo novo também. E esse daqui, eu acho que é o primeiro, que é 2D. Eu não sei, 2.5D, alguma coisa assim. Que é o Death Door. Cara, no jogo, você é basicamente ali um corvo, se eu não me engano. E você é a própria morte, cara. Só que tem alguém ali roubando o seu trampo, tá ligado? Matando os outros, basicamente. Você tem que descobrir o que tá acontecendo. Como você pode ver, ele tem sistemas bem interessantes. Mas ele não tem a câmera 3D, que é basicamente ali a essência do Souls-like. Porém, a sua gameplay se assemelha bastante a isso, cara. O jogo é muito bom e talvez seja o primeiro jogo pago aqui da nossa lista. Bom, esse daqui, ele é pago, mas não é. Ele se assemelha também aí a um FPS, que é o Bright Memory Mobile. Cara, no jogo, você controla essa menininha aí. Eu não lembro muito bem a história dela. E como você pode ver, ele é um jogo de FPS bem, mas bem da hora mesmo, no formato modo história. Porém, o que muita gente não sabe é que sim, dá pra você bater muito com uma espada que você tem. E aí, basicamente, o jogo se transforma em um Souls-like, cara. A grande diferença é que o jogo, nesse caso, é em primeira pessoa, né? Mas eu vou falar pra você, o jogo tem sistemas de combate muito bom. Cara, a menininha arregaça com a espada. Ela tem uns poderzinhos lá de puxar os outros, de fazer os outros levitar. Além de você ter a sua arma aí também pra matar todo mundo, né? Esse daqui é um jogo muito bom. E também tem ali os gráficos de cima, no caso, que é o No Place for Bravery. Cara, esse jogo tem gráficos pixels realmente muito, mas muito lindos mesmo, mano. Uma parte interessante é que o jogo funciona também no controle e ele tá em PT-BR, mano. Na história do jogo, você é esse personagem aí que está ali buscando pela sua filha ou alguma coisa do tipo, tá ligado? O jogo tem sistemas de combates maravilhosos. Porém, eu preciso falar que o jogo também é pago, cara. Esse daqui talvez seja um dos mais famosos da nossa lista e agora a gente vai falar de Darkness Rises. Cara, esse jogo aí, ele também é Souls-like, mas ele tem bastante sistemas de roguelike, como você tá vendo, cara. O boneco bate demais, mano. O jogo, ele tá totalmente disponível na Play Store e ele tem aí sistemas onde dá pra você jogar online, sim. O jogo tem basicamente um sistema de MMORPG também, onde você cria ali o seu personagem. É muito bonito e já tá ativo aí faz muito tempo. Esse daqui é um jogo teoricamente novo e bem desconhecido, o Souls-like também, que é o Running the Last Samurai. E bom, esse daqui é totalmente offline, mas ele é de graça, sim, cara. E ele tem sistemas de Souls-like, como também tem de roguelike. Então, o seu bonequinho ali, ele bate no sistema Souls-like e você enfrenta basicamente ali uns monstros no estilo Souls-like. Como assim? Tô entendendo nada. O jogo é daquele bem difícil também. Se aparecer dois ou três bonequinhos ali na sua frente, você tá lascado. Mas eu posso dizer que essa aqui é a graça do jogo, né? Esse daqui é um jogo offline de 2014, mais ou menos, que é o Anima ARPG. Bom, como você tá vendo, você constrói ali o seu bonequinho e você vai andando aí no mundo do jogo. O jogo te dá bastante liberdade pra você fazer o que você quiser. Mas o grande objetivo do jogo é você entrar aí nas dungeons e ficar matando um monstro, cara. O jogo é totalmente offline e não tem nada, nada de gameplay online pra você fazer. Ao contrário disso, tem uma gameplayzinha bem da hora mesmo. E agora, meu amigo, vamos falar aí de Green Valor. E esse jogo aqui também é bem antigo e como você pode ver, ele tem uma gameplay bem da hora mesmo, cara. Esse daqui talvez seja o primeiro 2D da nossa lista e tem uma coisa interessante sobre esse jogo. É que você consegue sim jogar ele de graça, mas se eu não me engano, só o primeiro arco, cara. E depois você precisa comprar a continuação ou então você já compra tudo, né? Como você pode ver, ele tem uma gameplay bem da hora em formato 2D. Se assemelha bastante a um Hack'n'Slash, Souls-like e também Rogue-like, cara. Tem vários estilos de jogos dentro desse jogo e eu falo pra você, é um joguinho bem da hora, mano. Esse daqui é um jogo totalmente online e agora a gente vai falar de Meet Gods of Asgard. E bom, tem toda aquela história de Asgard ali, que basicamente a gente já conhece, que aconteceu na Marvel, né? E você vai jogar com todos os heróis ali que você conhece também, como Toro, Loki, Randal e vários outros. Como você pode ver, ele tem sistemas também de Rogue-like e é um Souls-like muito bom, cara. Seu sistema de batalha é 10, porém o que eu quero destacar aqui é o seu sistema online. Cara, o cooperativo é muito bom, mano. Esse daqui é um jogo que tá bem perdido lá na Play Store e o seu nome é Endless Wonder. E bom, esse daqui também é aquele que mistura vários elementos. Rogue-like, Souls-like, Action RPG, Hack'n'Slash, tem várias coisas, cara. Então no jogo você controla esse bonequinho aí que vai entrar ali em masmorras e tem que derrotar todo mundo. A parte interessante desse jogo é que ele tá totalmente de graça pra você pegar lá na Play Store, no caso. E eu vou falar pra você, cara, o joguinho me surpreendeu demais, mano. Tanto no seu gameplay como também nos seus formatos de RPG. Esse daqui é basicamente um Souls-like que é também um MMORPG, cara. E agora a gente vai falar de Way of Retribute. E bom, no jogo você vai escolher ali a sua classe. Tem várias diferentes, desde Mage até Knight ou Necromancer, por exemplo. Você vai fazer o seu personagem e você vai cair ali no mundo do jogo. O jogo tem esse sistema de mundo aberto, não tem nada de automático no jogo. E como você pode ver, ele também é aquele Souls-like, no caso, 3D totalmente raiz, cara. O jogo é bem difícil e até que parece um pouco o outro jogo que a gente falou aqui, né? Esse daqui também é um actual RPG Souls-like que você pode pegar de graça na Play Store. E o seu nome é Soulcatcher. Bom, como você tá vendo, você controla esse maguinho aí, que na verdade não é nada de mago. E você tem ali os botões que você tem que andar ali pra direita. Caso o jogo é totalmente 2D, tá ligado? O jogo não tem muita história, é mais pra você ficar matando um monstro mesmo. E passando de fase, no caso. Mas vale lembrar que o jogo tem aquele Souls-like que é super difícil, cara. Mas super difícil mesmo você conseguir passar. Além dos seus sistemas RPGs, que também é muito bom. Cara, olha só a gameplay desse jogo que bagulho interessante, cara. Ele é basicamente um jogo 2D em formato 3D. Bom, agora vamos falar de Astrak Knights of Vida. E cara, eu vou falar pra você que gostei bastante do estilo de jogo, mano. Pra você ter uma ideia, ele tem formato de jogo online, ele tem formato de jogo totalmente offline. O jogo tem um sistema de batalha muito bom, além de gráficos que também são bons, cara. E vale falar que o jogo também é bem pesado, né? Porém, eu preciso falar que o que eu mais gostei mesmo foi o formato cooperativo. Onde você joga ali com 4 pessoas juntas. Cara, isso aí foi muito bom no jogo, mano. Outro Souls-like totalmente em 2D. E agora a gente vai falar de Dead Blaze. E cara, eu vou falar pra você. Esse é outro jogo de plataforma que tá totalmente perdido lá na Play Store e dá pra você pegar ele de grátis, meu amigo. E bom, como você tá vendo, o jogo tem um sistema de combate maravilhoso. Além de que, uma coisa que eu achei bem interessante é que ele deixa você livre ali no mapa. Já que você tem um objetivo no mapa, mas não é o objetivo de você passar o mapa e sim pegar alguma coisa. Então você pode andar pra onde você quiser. Além de ter várias coisas escondidas também dentro do mapa pra você conseguir pegar. Porém, o que eu mais gostei nesse jogo foi sim a sua gameplay. Cara, olha isso. É muito bom, mano. Esse daqui é um jogo de 2013, alguma coisa assim. Como você pode ver, ele é bem antigo, que é o Kirita The White Knights. E bom, como você pode ver, ele se aproxima também com vários outros Hike and Slash, Rogue Like e várias outras coisas também, tá ligado? A parte interessante é que, por mais que o jogo você jogue totalmente online, você não tem aqueles formatos de jogos tipo o PvP e o cooperativo, cara. Isso aí é bem ruim dentro do jogo. Mas como você pode ver, o jogo tem formatos de combate muito bons. Além de que é um sistema de evolução do seu personagem que também é bem da hora, cara. Esse daqui talvez seja o jogo mais famoso Souls-like do Android, que é o Páscoa Wager. E eu preciso falar pra você que o joguinho, ele é bem pesado. Além de que também ele é pago, cara. Já vou começar falando isso, né? Cara, infelizmente eu não joguei esse jogo ainda. Mas tudo que eu tenho pra falar são coisas que eu ouvi. O jogo tem uma história sensacional. Basicamente ali é o Souls-like raiz ali mesmo, tá ligado? Totalmente em 3D, como você tá vendo. E o seu sistema de RPG vem pesadíssimo mesmo. Sério, esse jogo aí é muito bom. E talvez seja um dos jogos mais bem avaliados da Play Store em questão de jogos pago, mano. Então, rapaziada, eu acho que eu falei 20 no começo. Mas na verdade foi 16, 15, 18, eu sei lá. Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer que eu tô indo nessa, hein? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.